Olá meus amigos do canal Marcelo Aparatos, tudo bem? Hoje eu vim divulgar para vocês alguns vídeos interessantes. Eu gostaria que o pessoal entrasse abaixo na descrição deste vídeo e clicasse nos links de alguns vídeos que eu acho que seria bem interessante para nós todos. Tem o vídeo do Cristiano Bueno conversando com o pessoal da engenharia da Ford na FENATRAN em 2013, 2015, tem FENATRAN 2013. Depois tem o outro vídeo também do Cristiano Bueno que é o calculando o preço de um frete. Mais um vídeo do Cristiano Bueno falando sobre o preço justo e outro também do Cristiano Bueno falando a respeito dos veículos pequenos de carga e os valores do frete. E para finalizar, mais um que eu achei na internet, que eu achei bem interessante que parte do princípio de 3x1 do valor do óleo diesel que é o vídeo do João Batista Xavier de Macedo Calcular frete para autônomo o preço do quilômetro rodado. Pessoal, muito obrigado para o pessoal que está inscrito no canal que tem assistido os vídeos sobre custos de frete. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. E clique nos links na descrição para assistir esses vídeos sensacionais aí. Valeu pessoal, até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto